Em decisão liminar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de nulidade da prisão do ex-diretor do Grupo OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região a um ano e dez meses de prisão em regime aberto no âmbito da Operação Lava Jato. Agenor Medeiros teria sido um dos responsáveis pelo pagamento de propina para partidos e agentes políticos no esquema de fraudes à licitação na Petrobras. A ministra Laurita Vaz destacou que, de acordo com recentes decisões do STJ e com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é legítima a decretação da prisão quando a jurisdição de segundo grau já está esgotada.